São Gonçalo, um homem é preso em casa com material pornográfico infantil. Esse é o quarto pedófilo detido pela Polícia Federal do Rio em menos de 18 dias. Veja só. Os agentes da Polícia Federal chegaram de manhã na casa do acusado, que é técnico de refrigeração. O homem de 30 anos não resistiu à prisão. Na residência foram encontrados diversos brinquedos, laptops e arquivos com imagens de violência sexual contra crianças. As investigações do grupo de repressão aos crimes cibernéticos começaram em 2016. O acusado usava as redes Wi-Fi dos clientes, onde prestava serviço de refrigeração, para repassar os materiais pornográficos para várias pessoas do mundo todo. Essa era a maneira que ele utilizava para não ser pego. Só que o serviço de inteligência da PF conseguiu identificar e localizar o alvo após cruzamento de dados. O material apreendido será apericiado. A polícia visa encontrar outros criminosos e vítimas. A pena para quem produz ou compartilha arquivos de violência sexual infantil e estupro de vulnerável pode chegar a 15 anos de prisão. O morador de São Gonçalo é o quarto pedófilo detido pela Polícia Federal do Rio em menos de um mês. Na semana passada, em Campo Grande, Marco Antônio, de 36 anos, foi preso em flagrante. Esse outro criminoso foi pego em Bangu. E era dentro dessa escola desativada onde o idoso de 68 anos agia. E aí E aí E aí E aí